Aula prática direcionada exatamente para o conteúdo que o aluno precisa No caso do Douglas, desenvolver o idioma no ambiente de trabalho Em pouco tempo, o engenheiro perdeu o medo de falar e já fez muitos progressos A dona da escola acompanha a performance dos alunos de perto Tudo começou numa temporada de trabalho em um navio Fernanda rodou o mundo Na aventura, ela percebeu o quanto gostava de se comunicar em inglês Quando voltou, fez cursos, deu aulas em uma rede de escolas E se deparou com falhas no método de ensino E eu percebia que os meus alunos tinham algumas necessidades Que eu não estava conseguindo atender pela franquia Ter aquela metodologia muito fechada E aí eu comecei a dar umas aulas particulares Para justamente ter mais essa flexibilidade E aí eu comecei a perceber que eu tinha uma carga de trabalho muito grande Eu era comercial, eu era marketing, eu era tudo Não conseguia estudar o que eu precisava estudar E nem preparar a aula que eu precisava preparar Por que não juntar as duas coisas? A decisão foi montar uma escola de inglês com toda a estrutura Porém com a flexibilidade das aulas particulares A metodologia varia de acordo com a necessidade de cada aluno Para cada um é montado um plano de estudos personalizado Fernanda e Rodrigo escolheram um nicho bem específico de atuação da escola Em Limeira, no interior de São Paulo Atender executivos que precisam do inglês para alavancar a carreira A gente quis sair do método tradicional Que é aquele método de entrar na escola como criança, adolescente, crescendo em inglês Isso leva muitos anos Nós pensamos em focar no profissional que já está no mercado de trabalho Ou que pretende entrar no mercado de trabalho Limeira está cercada por diversas multinacionais No qual o profissional que fala inglês dentro dessas empresas Ele se destaca, ele consegue crescer As turmas são pequenas Em todos os estádios, professor e aluno falam inglês praticamente o tempo todo Os profissionais são treinados para dominar em pouco tempo Termos e expressões da sua área de atuação Com o aprendizado 100% focado no que realmente interessa O resultado aparece rápido Então desde ele conseguir uma vaga de estágio Conseguir um emprego Até conseguir a promoção dele Depende exclusivamente se ele tem inglês ou não aqui na nossa região Então a gente tem visto nossos alunos crescendo de cargo As empresas criando às vezes os cargos para os alunos especificamente Porque eles conseguiram o inglês e porque eles conseguiram lidar com as empresas de fora ou da região Foi exatamente o que aconteceu com o Emerson Que procurou a escola porque estava com viagem de trabalho marcada para a China Tinha apenas seis meses para aprender inglês A estratégia intensiva de estudos funcionou Fizemos um planejamento, foi um programa de estudo Com foco total no que eu precisava Que era fala, fluência para negócios na China no caso Como eu iria sozinho, eu iria com a diretoria da empresa Mas seria o único que poderia estar fazendo, fazendo as tratativas Tratando os negócios em inglês Resultado, Emerson foi promovido Então ali foi bacana, foi fantástico A gente viu que o trabalho que nós fizemos foi bacana e deu resultado Tanto que hoje, todos os negócios que eu tenho feito E a evolução do meu trabalho, do sucesso hoje, nesse um ano, passado um ano Eu falo de coração que foi a ser fruto do que nós escolhemos no ano passado Seis meses e esse um ano A escola tem um canal no YouTube Toda semana, Fernanda dá dicas bem bacanas de gramática Exemplos práticos para viagens E também para entrevistas de trabalho Hi everyone, how's it going? Hoje nós vamos falar sobre pronúncia Eu vou comentar os cinco erros mais comuns Que os brasileiros cometem quando falam inglês Vamos lá O próximo passo será a gravação de cursos online A pessoa vai ter a possibilidade de ir lá comprar o curso todo Ou só os módulos que mais interessam E também a gente vai colocar os workshops à venda Então, como fazer um currículo em inglês Como passar numa entrevista de emprego em inglês Coisas mais específicas também vão estar à venda Eu sou muito grata a toda essa história E principalmente porque me deu a oportunidade de conhecer a equipe que a gente trabalha hoje A gente costuma dizer que ele é o nosso primeiro cliente, o professor Então a gente sempre paga curso A gente está sempre junto, se divertindo E quando o professor está feliz, o aluno fala inglês